Música 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 Só quero isso Música Música Uma pequena correção, tá? A primeira banda do compasso é a Ela é ao chão Então eu não posso inverter as duas coisas Música 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 Quatro, dois, três, quatro. Ele me tirou, eu vou direito só para a esquerda. Tudo bem, qualquer perna, qualquer perna. Mas vai, quando você fazer a primeira nota, vai assim, ó. Vai, um, dois, três, um, dois. Ó, quero, na próxima aula, memorizar a primeira, desse jeito, tá bom? E com movimentação de perna, por quê? Desprendendo o solista, ele vai conseguir trabalhar, buscar sonoridade. Às vezes vai estar no forte, apoiado na direita, mais atrás. E às vezes vai estar no pianíssimo, ele vai estar mudando de perna. Às vezes nas duas, mas não travado, não, só aqui, só troca aqui, ó. Só no meu quadradinho, não. Não, não no quadradinho. Saia do seu quadrado. Tá bom? Vai tocar, ceviche. Sai do quadrado. Sai do quadrado. Sai do quadrado. Quero cênico. Trabalho de performance. Fechou? Tá gravado? Tá, prova ali, ó. Beleza? Até a próxima aula.